Música 2 3 1 Press together green Press together 9 Bravo Touch, touch, careful 3 2 Now more players together, use your neck 1 2 2 1 1 2 Solo, solo 1 Less, less, less Finish 1-0 Perfect Go, go, go Go, go, go Press the ball Go Reaction The first Bravo Press the ball, is it? Yes 3 Go Go 1 No, 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 press, is it? It's coming Again, again, again Coming, coming Easy, easy, easy Come on Finish, 30 seconds Press the ball Press the ball Come on Go Look Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pressa o balão, pressa o balão, pressa o balão! Nós já ganhamos. Eles começaram e terminaram o balão. Ei, você quer a finalização? Ei, não pegue a foto disso! Não pegue a foto disso. Não pegue. Obrigado.